Quem foi João Calvino? João Calvino nasceu em 1509 na França e pertencia a uma família rica, cujo pai era um importante advogado ligado à igreja. Calvino estudou teologia e depois começou a estudar direito por ordem de seu pai. Provavelmente, em 1533, Calvino virou protestante. Ele escreveu uma famosa obra chamada Instituição da Religião Cristã, ou simplesmente Institutas. É uma das mais importantes literaturas do cristianismo reformado. Depois, Calvino pretendeu partir para Estamburgo, uma cidade protestante, onde estava o reformador Martin Brusen. Mas no caminho, ele foi impedido de seguir indiretamente para aquela cidade por conta da guerra entre a Alemanha e a França, fazendo um desvio em seu caminho que o levou para Genebra, na Suíça. Sobre a liderança de Guilherme Farel, Genebra havia abraçado o protestantismo há apenas dois meses. Quando Farel soube da passagem de Calvino ali, acabou convencendo-o a ficar. Mais tarde, Calvino acabou sendo expulso da cidade, que ainda estava muito imatura para a reforma. Calvino passou três anos em Estamburgo e acabou retornando novamente a Genebra a pedido do povo. Em Genebra, ele realizou um trabalho extraordinário de pregação do Evangelho e ensino do povo sobre os pilares dos princípios bíblicos. E com o tempo, aquela cidade tornou-se uma cidade muito empenhada na obra missionária, enviando missionários para várias partes do mundo. João Calvino sintetizou um tipo de cosmovisão que influenciou não apenas a igreja, mas a sociedade como um todo, especialmente com relação à economia e educação.